Se a dor te toma por demais Se o mundo não te crê jamais Sabe, pois, que há alguém por ti Orando e intercedendo assim Puro esplendor e amor de mãe Sacrário vivo de Deus Pai Em ti, Maria, eu encontrei A vida que pra mim eu quis Imaginei como seria o paraíso de Jesus Com paz e harmonia em nossos corações Pra sempre, então, seria eterno em louvor Aquele que um dia veio e nos salvou Mãe Santíssima me leva a Deus E para sempre soltarei com cantos Termos de louvor Buscando a salvação E nessa hora em que eu te rogo aqui Dentro em meu peito está a vontade de Te conhecer Maria, tu que és porta dos céus Porta dos céus Porta dos céus Sempre soltarei Sempre soltarei com cantos Sempre soltarei com cantos Termos de louvor Buscando a salvação Buscando a salvação E nessa hora em que eu te rogo aqui Dentro em meu peito está a vontade de Te conhecer Maria, tu que és porta dos céus Maria, tu que és porta dos céus